Notícia urgente, o concurso dos Correios pode sair hoje. Acabou de ser publicado o contrato dos Correios com a IBFC e agora ele pode sair sim. Serão 3.099 vagas para o cargo de nível médio, vai sair também o cargo de nível superior e provas no Brasil inteiro, em muitos municípios e é o concurso mais fácil que existe para você passar de primeira, porque só pede português, matemática e informática para esse cargo de nível médio, pelo menos foi isso que aconteceu no último concurso, a tendência é que isso aconteça de novo. Eu vou explicar todos os detalhes para você nesse vídeo, então deixe sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Gente, esse concurso está muito próximo e primeiro ponto que eu quero falar com você, se você é totalmente iniciante em concurso, não está inscrito para nenhum concurso agora, e se você, claro, ganhar menos de R$4.500 por mês, porque essa vai ser a remuneração inicial do cargo de nível médio, R$4.600, isso daqui bruto, claro, você vai ter que pagar imposto de renda, você vai ter que pagar previdência, faz parte do mundo adulto, só que você tem muitos benefícios também, esse R$4.600 é uma remuneração básica, pensando no cargo de nível médio, só que você tem mais benefícios, inclusive, depois no finalzinho eu vou deixar aqui na tela final um vídeo em que eu falo sobre a remuneração, todos os detalhes desse cargo de nível médio. É um bom concurso para você, iniciante, que vai começar do zero, concurso fácil, inclusive, todo esse conteúdo que você vai estudar você usa em concursos maiores depois. Agora, atenção, se você está estudando para outro concurso que acontecerá aqui no final do ano, tribunal, TJ São Paulo, por exemplo, TSE, TRE, TRF, STJ, algum outro concurso grande, sinceramente, você meio que já está pronto para os Correios, porque provavelmente você já está estudando essas matérias básicas, já tem uma noção dessas matérias básicas. Então, o que eu faria? Focaria nesse outro concurso maior, melhor, que você já está estudando, e até faria a prova dos Correios. E é um concurso muito simples, gente. Para você que está começando agora, lindo, dá para começar estudando para esse concurso dos Correios. E olha que legal, eu criei um desafio de 0,80% de acertos em sete dias para você garantir sua aprovação nesse concurso dos Correios. Nesse desafio, com apenas duas horinhas por dia, você vai aprender em sete dias como que você vai se organizar, como que você vai acabar com a procrastinação, e também na prática, como que você vai estudar cada uma dessas matérias, com exemplos simples, com tarefinhas muito práticas. Sempre tem um vídeo curto em que eu ensino os fundamentos para você e te passo a tarefinha, e aí você vai executar a tarefa que eu vou te ensinar na prática, como estudar cada uma das matérias. Também no final, eu vou te ensinar como estudar só por questões, brincando com questões, você passa nesse concurso numa boa. E no sétimo dia, eu finalizo e mostro para você a metodologia da aprovação ágil aplicada nesse concurso, que vai garantir que você tenha pelo menos 400% maior produtividade, que você aumente sua nota rapidamente, com muito mais velocidade. E no dia 8, eu libero um monte de bônus para você. Tem o dia 8, tem um bônus aqui, com muito conteúdo legal, bônus que valem quase 500 reais. E o seguinte, na sequência, eu vou deixar um vídeo completo com a apresentação desse desafio para você entender melhor. Eu recomendo que você veja, porque nessa apresentação, eu mostro detalhadamente o que você tem que fazer para passar nesse concurso. Seja muito bem-vindo ao desafio de 0,80% de acertos no concurso dos Correios em sete dias. E aqui eu vou ensinar todos os fundamentos que você precisa para chegar muito bem nesse concurso e garantir sua aprovação. Lembrando que esse concurso talvez seja o mais fácil da história para você conquistar a sua primeira nomeação, porque é um concurso muito simples. Provavelmente, serão apenas três matérias, português, matemática e informática. Não tem concurso mais fácil para você passar. Provas e vagas do Brasil inteiro. Uma remuneração de aproximadamente 4 mil reais iniciais para esse cargo de nível médio, o agente dos Correios e também muitas vagas. Mais de 3 mil vagas e eles prometem nomear muito rápido. É um concurso ótimo para você conquistar uma segurança muito grande em um cargo concursado. E eu tenho certeza que você, iniciante, tem muito medo dos estudos. Você acha que o concurso sempre é um bicho de sete cabeças e você procrastina bastante. Acertei? Não tem problema. Nesse desafio nós vamos resolver todos esses problemas. No começo, inclusive, eu vou ensinar você como acabar com a procrastinação e como se tornar uma máquina de estudos e como aumentar muito a sua confiança nos estudos. E olha que eu sei do que eu estou falando. Porque eu estudei a vida inteira em escola pública, não sabia como estudar, até ter que passar em um concurso. E passei no meu primeiro concurso mesmo com essa base de escola pública em 89 dias. E vou te ensinar todos esses fundamentos para você fazer o mesmo. E não foi só no primeiro concurso, viu? Depois eu passei em mais nove concursos concorridíssimos, concursos até bem mais difíceis que esses do Correio, sempre sem fazer cursinho. E um concurso atrás do outro. Eu vou te ensinar todas essas técnicas. E tudo isso em apenas sete dias. Em sete dias eu vou te mostrar todos os fundamentos que você precisa para bater rapidamente pelo menos 80% de aproveitamento. E agora eu quero que você entenda uma coisa. Eu já ouvi muitas pessoas falando que concurso é igual uma maratona. Você tem que ser constante. Eu digo que não. Concurso para mim é como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Porque, sinceramente, a maratona dá aquela sensação que você vai estudar uma única vez os tópicos e que você vai passar no concurso, sabe? Depois de um bom tempo. Não precisa ser assim. Na verdade, a corrida de Fórmula 1 é uma repetição de várias voltas, não é? E é isso que o concurseiro competitivo faz. Você tem que entender o que é relevante, o que realmente pode cair na sua prova e repetir várias vezes esse conteúdo. Por isso, nós trabalharemos com uma analogia. Nós vamos tornar a sua preparação uma corrida de Fórmula 1. Eu vou te ajudar a dar a primeira volta, entender como esse mundo funciona para você começar a ter velocidade e repetir várias vezes esses fundamentos que são realmente importantes. Depois disso, será um trabalho muito simples de você repetir os conceitos que eu te mostrei aqui e ainda utilizar as ferramentas que eu vou entregar para você porque todos os dias do desafio eu vou liberar vários bônus. E a ideia é que você faça todos os dias do desafio com no máximo duas horinhas por dia. Então é tudo muito simples, muito efetivo. Sempre, em todos os dias, teremos um vídeo muito prático, muito curto em que eu vou ensinar para você os fundamentos e já propor uma tarefinha ou algumas tarefinhas que você vai cumprir em até duas horas. Todo dia, teremos um novo desafio durante sete dias. Na verdade, oito. Porque no dia oito, quem chegar até o final vai ganhar um monte de surpresa, um monte de bônus. Então você tem que participar desse desafio até o fim. Eu garanto que vai valer muito a pena. E eu quero dar um spoiler de como ele vai funcionar. No primeiro dia, nós vamos montar o seu super carro. Eu vou te ensinar tudo sobre a organização dos estudos. Você vai entender como funciona esse concurso. E você vai entender que é realmente um concurso muito simples. E você, com essa organização, vai ter muito mais confiança e vai acabar com a procrastinação. Que eu sei que é o maior problema do concurseiro iniciante. E eu vou te mostrar, inclusive, como você, de forma cientificamente comprovada, vai acabar com a procrastinação e vai liberar um bônus incrível que vai te ajudar a resolver de uma vez por todas esse problema. E ainda, é claro, no dia um, nós vamos montar o seu cronograma perfeito. E eu vou te mostrar também todos os fundamentos da metodologia da aprovação ágil de forma aplicada para esse concurso dos Correios. Nos dias 2 e 3, que é o comecinho da nossa corrida, eu vou bater no ponto mais importante na matéria, mais importante desse concurso e de qualquer concurso. Língua portuguesa. Sem português, você não consegue nem se desenvolver nas outras matérias. Inclusive, matemática, informática. Muitos têm problemas, às vezes, na hora de interpretar o enunciado. E nós vamos resolver todos esses problemas. E você vai aprender de forma prática. Você vai aprender como dominar língua portuguesa apenas brincando com questões. É isso mesmo. Brincando com as questões. Você vai rapidamente com os hacks que eu vou te ensinar, com a lei de Pareto, com a famosa regra 80-20 e com a técnica da engenharia reversa. Você vai rapidamente chegar a 80% de acertos. Ah, inclusive, no dia 3, eu vou te ensinar a virar um mestre Jedi da interpretação de texto, literalmente brincando de colorir. Você vai ver que é muito simples, é muito efetivo e muito divertido estudar com esse formato. Inclusive, isso daqui vai fazer você até aumentar a sua carga horária de estudos, porque você vai conseguir estudar por mais tempo, claro, se você quiser. No dia 4, eu vou te ensinar a estudar de forma prática matemática, que eu sei que é uma matéria que muitos sofrem na hora de estudar para um concurso, mas não tem o menor problema. Eu vou te ensinar na prática a REC simples, para você dominar rapidamente os fundamentos da matemática e também como que você vai estudar na prática com questões nessa matéria, que é muito importante nesse concurso, que tem um peso muito grande. Ela tem uma relevância de um terço dessa prova, na verdade. No dia 5, eu vou fazer o mesmo em informática. Eu vou te mostrar na prática como que os experts em concursos estudam informática. Não faz sentido você pegar um material, uma postila gigantesca em informática, porque isso daqui não vai te dar resultado. Mas é só seguir o passo a passo que eu vou te ensinar nesse dia do desafio. Eu tenho certeza que você rapidinho vai bater 80% e você pode ir além ainda com a constância. No dia 6 do desafio, eu vou ensinar para você a importância dos filtros perfeitos. Eu vou entregar para você a lista completa de questões que você deve estudar, porque o foco é a prática no desafio. E você vai ter que estudar com muitas questões. Isso daqui vai ser muito divertido, muito mais efetivo. E eu vou te mostrar na prática como, utilizando apenas as questões, você vai esgotar o conteúdo dessas matérias. Você vai estudar tudo que pode cair na prova, utilizando as questões. Isso daqui vai ser um grande atalho para você ter resultados muito mais rápidos. E no dia 7 do desafio, chega perto da nossa bandeira quadriculada, a reta final na nossa corrida de Fórmula 1. E eu vou ensinar como você pode aumentar em até 400% a sua nota, a sua produtividade, com a metodologia do aprovação ágil, que é baseada no Scrum, que é uma metodologia utilizada pelas grandes empresas, que dominam todos os grandes mercados. E eu peguei essa metodologia e transformei isso no estudo para concurso. É muito simples, é muito efetivo. Inclusive, eu vou liberar no dia 7, uma ferramenta como inteligência artificial que vai te obrigar a personalizar seus estudos e a seguir esse passo a passo. Então, é imperdível. E depois, no dia 8, que é o dia bônus, eu vou liberar para você um monte de surpresa, um monte de bônus. E eu tenho certeza que você vai gostar demais. Então, não perca tempo. Comece agora mesmo o desafio. No dia 1, você já vai entender plenamente como todo esse passo a passo que eu criei para te ajudar vai mudar para sempre a forma como você estuda, vai mudar os seus resultados. E eu garanto que você vai chegar altamente competitivo nesse concurso dos Correios. E o melhor, tudo o que você vai aprender para o concurso dos Correios, você vai utilizar depois em outros concursos, inclusive concursos melhores. Então, bora lá colocar a mão na massa. Eu te vejo no dia 1 do desafio de 0,80% de acertos no concurso dos Correios. A gente se vê em breve. Agora que você viu essa apresentação do desafio de 0,80% de acertos em 7 dias no concurso dos Correios, você já sabe exatamente o que fazer. E eu recomendo que você entre no desafio completo. E olha que legal. Os 50 primeiros que entrarem, eu vou deixar o link aqui na descrição, vão ter um super desconto de R$ 497,00 por apenas R$ 27,00. Um valor simbólico. Mas você tem que correr, dá uma olhadinha no site aqui que eu reforço todos os fundamentos do desafio e você vai ter acesso ao desafio diretamente no aplicativo do Aprovação Ágil. Então, não perca tempo, clica aqui. E agora, eu quero que você comente se você tem alguma dúvida. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida. Não gostou? Deixa sua descurtida e me conte porquê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E também, muito importante, siga o Bitolei em todas as redes sociais. Lembrando também que nós agora temos o Clube do Bitolei com benefícios exclusivos para você do YouTube. Dê uma olhadinha. Você consegue entrar nesse lançamento no acesso top do Clube do Bitolei por menos de R$ 0,50 por dia. Então, dê uma olhadinha aqui. Garanto que vai ser muito legal. E claro, a gente se vê em breve. Eu prometo te ajudar com mais conteúdos sobre esse concurso dos Correios. E a principal ajuda que eu posso te dar é no desafio, cara. Entre no desafio, eu tenho certeza que você vai garantir sua aprovação nesse concurso. E essa pode ser a sua primeira aprovação. A primeira de muitas. Eu vou te ajudar. Tamo junto. Tchau, tchau.